Olá! Durante toda essa semana, a UFSC respirou arte com o Experimenta. Essa foi a segunda edição do evento, que levou várias atrações culturais, como dança, música, teatro e performances, para a comunidade universitária. A ideia é criar um supercircuito de arte e cultura, ocupando diversos espaços da universidade durante o mês de novembro. E o Instituto de Soldagem e Mecatrônica da UFSC recebeu na segunda-feira, dia 6 de novembro, o prêmio Stemmer Inovação Catarinense, entregue ao professor Jair Carlos Dutra. O instituto foi premiado na categoria Instituição CTI, por três cases de destaque entre os projetos desenvolvidos recentemente. A cerimônia, realizada no Centro de Eventos da Fiesc, teve a presença do Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Cassado. Bom, e para fechar o nosso giro de hoje, eu tenho uma dica muito boa para quem se incomoda com o trânsito de Floripa para vir até a universidade. Quem mora aqui em Florianópolis sabe como a mobilidade urbana da cidade é complicada, né? São muitos carros e nos horários de pico a cidade fica parada. Pensando nisso, dois alunos de engenharia de controle e automação lançaram o Mileva, um aplicativo de carona solidária para alunos de graduação da UFSC. Esse aplicativo já passou pela fase de testes e atualmente os alunos trabalham para resolver alguns bugs e finalizar o layout para o celular. Mas o aplicativo já está disponível para Android. Para utilizar, você precisa fazer o seu cadastro utilizando o número de matrícula e a senha usada no CAGR. Tchau, tchau.